Todo mundo já conhece Laura Serafim, que viralizou várias instâncias na internet, quebrou várias bolhas, furou várias bolhas, que quebrou várias bolhas, fica meio difícil. Mas eu queria saber quem era a Laura Serafim antes da internet. O que que pensava, o que que fazia, o que que queria da vida? Primeiro que aumentou muito o meu ego. Me senti muito... Parece que eu botei um silicone. Gostei. Então, a Laura... Lady Laura! Caramba, meu! É assim que eu me defenderia. Não, brincadeira. A Laura, antes, ela era... Então, é muito bizarro, porque eu não era aquela pessoa que todo mundo falava Ah, ela tem uma veia artística. Ah, ela nasceu pra fazer isso. Muito pelo contrário, todo mundo falava A Laura é bicho do mato. A Laura é tímida. A Laura... Enfim, essas coisas... Ah, o gato começou a língua, tipo... Sim. Era isso. Sempre te diminuindo por isso, assim. É, né? Porque parece... Não sei se é uma impressão minha, mas as pessoas se incomodam muito quando uma pessoa é tímida, né? Muito. Porque, o que que tem? Tipo, eu tô lá quieta, a pessoa... Não sei por que falar isso, mas enfim. Aí eu era... Eu sou ainda, né? Essa pessoa... E, cara, eu não sei o que aconteceu. Sinceramente, eu fico batendo muita cabeça nisso. Se foi sorte, se foi... Foi assim. Já vai pro mais da internet, porque eu tava na minha casa e eu baixava... Tinha baixado o TikTok, eu não tinha passado pra ninguém, pra amiga nenhuma. Nem minha família sabia. E eu postei. Porque eu acho que eu tenho muita imaginação, assim. E foi a primeira... Uma das primeiras vezes que eu botei pra fora, porque eu brincava muito de Barbie, eu fazia maquiagem, mas eu não tinha achado um jeito de me expressar. E fazer vídeo, botar aquela peruca pareceu uma louca, tirou um negócio que tava bem fundo pra fora, sem eu machucar ninguém, porque é um personagem. Ah, entendi. Então, eu acho que foi um jeito de eu sair da minha timidez, eu criar esse personagem. Porque eu ainda sou muito tímida. Tipo, eu ainda... As pessoas chegam a mim e falam, você tá triste? Eu não. Você só tá só quietinha. Aí... Mas o primeiro personagem que viralizou foi você fazendo a morena. Foi. E daí você colocou a peruca, o lacrezinho de garrafa, no nariz, né? Fazendo um piercing. Não é de garrafa, de latinha. De latinha. É... Colocando no nariz, fazendo um piercing. E daí tem a fatídica frase, que eu acho que é não sabe copiar... Não sabe... Quem não sabe fazer copia mesmo. Quem não sabe fazer copia mesmo. Que, inclusive, o próprio TikTok usou quando o Instagram lançou os... Foi o TikTok? Foi o TikTok que eles postaram no Twitter. Isso. Eles postaram no Twitter o seu vídeo, que era isso. Quem não sabe fazer copia mesmo. É... Eu acho que ali foi o auge, assim. Foi o momento onde todo mundo sabia quem era você. E daí todo mundo... Quem é essa menina? E tudo aconteceu, assim, né? Antes disso, eu acho que vinha viralizando, né? Muito no Twitter. Mas nesse momento, eu acho que foi, assim, um... Um boom, né? Foi. Eu tava no meio de uma briga cibernética de dois aplicativos que não são uma pessoa. Eu servi de indireta. Foi muito engraçado. Eu... Mas eu fiquei com ódio na hora. Eu fiquei... Você ficou com ódio na hora? Porque eu sabia que ia vir. Entendeu? Tipo, essa aqui... Eu tava crescendo muito rápido, mas tava crescendo na bolha. Aham. Aí na hora que eu vi, eu falei... Putz... Tá vindo uma onda. Agora o negócio vai ficar um pouquinho maior. E aí você tava com medo disso por causa de hate? Tipo, de passar da bolha por isso? Porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu acho que eu nem ganhava dinheiro com a internet nessa época. Foi coisa de três meses, assim. Sim. Tudo... Eu postei o vídeo, deu isso... Não chegava e falava... Ah, a internet vai ser minha profissão. Então, isso é bom pra mim. Porque agora eu tô mais visualizada e tal. Eu não tinha essa noção. Então, pra mim, foi só tipo... Agora todo mundo vai ver eu com uma peruca gritando pra câmera. Eu não tinha esse pensamento de crescer com isso. E, ah, isso é bom pra mim. Porque eu não sabia o que eu ia fazer. Sim. E antes disso, até o vídeo viralizar, tudo... Você tava trabalhando como promotora do supermercado, é isso? Eu tava. Eu amo essa minha fada. Eu amo. Eu amo. A Laura Profissões, minha amiga. A Laura Profissões. Eu amo. E daí você ficava como promotora no supermercado, que é aquela que fica entre os corredores ali, deixando as pessoas experimentarem, né? Chegando saco do povo. Entregando pras pessoas. Enchendo saco do povo. Produtos pra elas experimentarem, que elas levem. O miojo, que elas levem. Era eu. Como era pra uma menina tão tímida, né? Como você fala. E até hoje a gente vê nos corredores, nas festas. Enfim, quando a gente se encontra, a gente consegue perceber que você realmente é bem tímida. Como era você estar trabalhando ali nessa coisa que é 100% relação com o público, né? Como é que era pra você? Cara, era... Desespero. Tipo, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Eu tava fazendo faculdade de RH. Só que eu não era boa. Eu... Aquilo pra mim não fazia sentido, não era boa. E eu falei, tá acabando a faculdade, eu preciso trabalhar. Preciso... Eu pedi ajuda pra minha tia, né? Aí a minha tia tem uma amiga. Falou, olha, a Laura é muito tímida, mas ela precisa trabalhar. Não sei o que. Aí ela falou, não, eu vou te ajudar. Eu falei, o nome dela é Aretuza. É... Que coordenava a equipe das meninas. Ela falou, não! Vamos, vamos, nunca eu tinha trabalhado como designer de sobrancelha. Meu Deus, é uma coisa muito diferente da outra. Mas é bom, é bom, é bom que formou essa profissional que a gente veio hoje. Designer de sobrancelha, promotora de vendas e digital influencer. É pra poucos esse currículo. Mas daí... Aí foi necessário, tipo, preciso trabalhar. Aí na hora a gente entra no modo profissional, né? Tipo, preciso vender pra ela me chamar de novo, pra eu ter meu dinheiro. E foi, tipo, essa força que me levou. Porque eu acho que eu faço isso com os personagens também. Eu consigo separar muito, sabe? Você me bota pra trabalhar, eu vou falar. Agora, tipo, aí eu quero ser seu amigo, vamos conversar? Pra mim é mais difícil. Sim. Entendi. Ah, é tipo, é quase um personagem da Laura mesmo. É, é um personagem. Eu tava falando pra minha psicologia, eu queria criar outro. Pra resolver outras partes da minha vida. Porque eu sinto que me ajudam. Sim, mas eu acho que o rolê... Acho que todo mundo que vem aqui, que trabalha com internet, principalmente quem trabalha com humor, tem muito isso, sabia? Tipo, todo mundo tem um, sei lá, um apelido pelo qual é chamado, tem um nome, tem... Tipo, o próprio Gabi e Gabriela, sabe? Tipo, é completamente diferente como eu sou na vida. E tipo, do jeito que você se porta pra falar com as pessoas, tipo, quando você tá trabalhando. Você é muito... É muito mais fácil de conversar, de desenrolar, de, tipo, de sair das tretas. Eu era o tipo de pessoa que odiava apresentar trabalho na sala de aula. Isso não é muito importante. Inscreva-se no canal na sala de aula. Obrigado.